Olá, amigos e amigas do INSS, chegando com novas informações para todos os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. Acaba de sair no dia de hoje os calendários para pagamentos do 13º e do 14º salário do INSS para todos os beneficiários da Previdência Social. O pagamento do 13º salário do INSS é liberado além da definição do 14º salário. A gente vai acompanhar juntos aqui todas essas novidades do INSS. Vamos ver qual será essa data de pagamento do 13º salário. Muitas perguntas ainda ficaram sobre esse assunto. Será que vai antecipar? Será que não vai? E aí a gente vai descobrir isso juntos aqui na live de hoje, além das definições do 14º salário, com pagamentos que foram liberados e aprovados pelo governo federal. Vou passar aqui uma nota oficial, né? A nossa equipe de pesquisas recebeu no dia de hoje um ofício do 14º salário e os pagamentos, finalmente, ao que tudo indica, serão liberados nos próximos dias. Além disso, vamos acompanhar juntos também todas as novidades sobre a Previdência do dia de hoje, né? Novas informações que saíram hoje sobre a margem dos consignados. O 5% de margem tem novidade muito boa e com certeza você vai gostar muito da live de hoje. Assista até o final para entender todos esses detalhes que são muito importantes para o seu bolso. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Boletim INSS, o seu canal de notícias oficial. Amigos e amigas, obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu já convido você aposentado, pensionista, que está acompanhando a live nesse momento, a assistir até o final, porque finalmente a gente recebeu respostas do governo federal quanto aos pagamentos do 13º e do 14º salário. Muitos beneficiários aí deixam nos comentários suas dúvidas, suas questões e a gente foi atrás, né, de membros do governo e vamos aqui mostrar datas e as definições desses projetos e, claro, né, a incrível novidade aí da margem social, né, da margem dos consignados que o governo federal acaba de se pronunciar sobre. Por isso eu vou pedir para o nosso editor passar agora para a vinheta de abertura e logo na sequência eu volto aqui trazendo para vocês todas essas informações. Solta a vinheta, editor! Certo, meus amigos, já estamos de volta e agora sim vamos começar com as novidades, com as informações e eu já quero começar aqui passando uma surpresa, pessoal, uma notícia aí que paralisou o INSS no início dessa semana, que é a ampliação da margem dos consignados por mais 12 meses e a gente vai acompanhar a resposta do governo federal agora. Bolsonaro aceita pedido de aumento de margem de empréstimo. A margem consignável ou margem do empréstimo consignado é de 35% atualmente, porém, muitos aposentados e pensionistas do INSS acabaram usando toda a sua margem e não podem mais contratar essa modalidade de crédito. Mas boas mudanças serão anunciadas e a gente vai começar aqui vendo essas informações. Será que vai ser ampliada aí por mais um ano essa margem, pessoal? Primeiramente é que eu quero fazer um agradecimento especial ao nosso amigo João, da João Financeira, que disponibilizou para a nossa equipe essa reportagem e com certeza essa nova margem vai chegar aí para voltar a ajudar milhões de aposentados e pensionistas do Brasil inteiro. Por isso já peço aí para você ajudar o nosso canal, ajudar na divulgação dessa live também, então aproveita aí, já compartilha agora mesmo essa live com seus amigos e vamos acompanhar então qual foi a resposta do presidente. Todos sabemos que a pandemia de Covid-19, por ter acontecido de forma inesperada, impactou o nosso país em vários aspectos, um deles a economia, que foi muito afetada infelizmente. O caos de uma doença nova misturado com o isolamento e o aumento no número de casos resultou também no aumento dos preços, inclusive na cesta básica. Por conta disso, durante a pandemia foi liberado 5% a mais para a margem de empréstimo consignado através de uma MP 1006. Ou seja, os segurados do INSS então tiveram 40% do seu benefício para utilizar em empréstimo consignado e 5 desses poderiam ser usados em cartão de crédito consignado. Porém, pessoal, a medida provisória era válida apenas até o dia 31 de dezembro de 2021. No primeiro dia desse ano, de janeiro de 2022, a margem então retornou aos seus 35%. Sendo assim, muitos aposentados e pensionistas não puderam mais solicitar empréstimo consignado, pois já haviam usado toda a sua margem. E isso aí revoltou o senador Luiz Carlos Reins, porque muitos aposentados correram então buscar empréstimos com taxas de juros exorbitantes em outros lugares. E como a maioria dos aposentados já estava endividada por conta da pandemia, com esses novos empréstimos solicitados com taxas altas, então acabaram aí contraindo ainda mais dívidas. Então já aproveita, comenta aí se você também fez uso de empréstimos com juros muito altos, Se você estava endividado, conte o endividado também. E se essa margem vai ajudar você, pode deixar escrito aí nos comentários. E olha só, pessoal, no dia 19 de janeiro, o senador Luiz Carlos Reins enviou um ofício ao presidente Jair Messias Bolsonaro. O texto desse ofício solicita que a margem de 40% retorne por mais 12 meses, pelo menos. Essa medida vai ajudar os aposentados e pensionistas do INSS, pois muitas vezes eles são responsáveis pela maior renda da sua família. O senador Reins divulgou que o presidente Bolsonaro aceitou o pedido para o aumento da margem do empréstimo e já solicitou que a sua equipe de assessoria encaminhe o pedido adiante. Essa é uma ótima notícia aos aposentados e pensionistas, que poderão agora pedir empréstimo consignado novamente, caso for aprovado, sancionado aí por toda a base do governo. Realmente uma atitude nobre do senador Luiz Carlos Reins, que agora deu novamente uma oportunidade aos aposentados conseguirem empréstimos com juros baixos para conseguir sair um pouco dessa pressão das dívidas, pressão de final de ano, pressão de início de ano também. E agora o presidente Bolsonaro aceitou o pedido e os membros da base governamental já estão trabalhando em cima desse projeto que é tão importante para o povo brasileiro, tá certo? Agora vamos falar de décimo terceiro salário, décimo quarto salário também do INSS. Temos aqui uma notícia muito importante, tá? Mas primeiro eu já quero pedir a você beneficiário da Previdência que acompanhe essa live nesse momento. Eu convido você a se inscrever agora mesmo aqui nesse canal. Clica aí no botãozinho vermelho, ativa o sininho das notificações também, porque você fazendo isso recebe diariamente as últimas notícias sobre o INSS. Aqui no nosso canal já são quase 200 mil aposentados e pensionistas que já fazem parte, que já são inscritos e claro que você não pode ficar de fora dessa, tá certo? Temos aqui agora o calendário de pagamentos do benefício do décimo terceiro salário aos aposentados e pensionistas. E veja só, pessoal, está na tela para vocês. Os primeiros a receberem o pagamento serão os beneficiários que recebem até um salário mínimo por mês com o NIS final número 1, lá no dia 25 de agosto, né? Esses pagamentos dessa primeira parcela, então, vão se estender até o dia 8 de setembro e você pode acompanhar aí na tela o seu benefício final e a data correspondente para o recebimento do décimo terceiro salário. Então, a princípio, não teremos adiantamento, né? Agora no ano de 2022 e a gente tem aí as tabelas também com os calendários completos, mas ao longo das semanas nós vamos divulgando aos poucos para vocês. Então, hoje a gente mostra aí quem serão os primeiros a receberem e nas próximas lives as outras tabelas também serão repassadas, tá ok? Vamos falar de décimo quarto salário agora. Nós temos novidades aqui para vocês e veja só, pessoal. Apesar de ainda não estar aprovado, o décimo quarto salário ganhou algumas definições importantes como o enquadramento na legislação fiscal onde foi definido de onde serão retirados os recursos para bancar a medida. Assim como as datas de pagamento, vale lembrar que como o projeto de lei é de 2020 o mesmo solicita então os pagamentos do décimo quarto para 2020 e para 2021. Sendo assim, ficou definido o pagamento retroativo do benefício onde o benefício de 2020 será pago até março de 2022 e o benefício de 2021 será pago até março de 2023. Mas o que temos de novas definições, de novas informações, pessoal? Além disso, os valores do benefício também foram determinados, tá bom? Inicialmente a expectativa era de que o décimo quarto viesse no mesmo valor do décimo terceiro salário. Mas, no entanto, as recentes aprovações das comissões da Câmara dos Deputados definiram um teto máximo de pagamento de dois salários mínimos. Então, sendo assim, o segurado que recebe o benefício no valor de três, quatro ou cinco salários ou até mais deverá se contentar em receber o décimo quarto no valor de dois salários mínimos no máximo que também acabou sofrendo alterações. Nós temos aqui um aumento, pessoal, no valor da parcela do décimo quarto salário. Então, o que seria pago em 2021? Em R$2.200,00 para os aposentados. Agora, em 2022, entrará na sua conta, no seu bolso, no valor de R$2.424,00, né? Uma espécie de aumento, né, pessoal? De bonificação por conta do atraso no pagamento e por conta também do reajuste diante da inflação para 2022. Eu quero agradecer aqui a sua presença para o pessoal que ficou até o final dessa live. Muito obrigado aí pela companhia de todos vocês. Quero pedir novamente aqui para que você se inscreva agora mesmo no nosso canal, o canal do aposentado, porque é só aqui onde você encontra as melhores e as verdadeiras informações sobre a Previdência e você, estando inscrito e ativando o sininho das notificações, vai receber todos os dias as últimas informações sobre o seu benefício, tá certo? Não se esqueça também de compartilhar essa live com os seus familiares e amigos, porque isso com certeza nos ajuda e nos incentiva a continuar trazendo informações todos os dias aqui para vocês, tá certo? Mais notícias boas para vocês no vídeo de hoje, finalizando mais um boletim informativo sobre o seu benefício. Obrigado pela sua companhia, eu espero que você tenha gostado das informações de hoje. Agradeço muito a sua presença e eu te espero aqui nesse mesmo canal para o próximo Boletim INSS. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um grande abraço no nosso canal e até o próximo vídeo.